Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. E aí, mano, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai comentar sobre a GodSaint, que atualmente é o melhor time brasileiro do CSGO. Eu acho que desde 2019, se eu não me engano, esse repouso era da FURIA. A FURIA, em questão de ranking, ainda era o melhor time brasileiro que tinha. E hoje, pela primeira vez, em 2022, dia 31 de janeiro, a FURIA perdeu esse posto, esse lugar de melhor time BR. E a GodSaint, que é um time, é um projeto que começou tem um ano. É um projeto de, literalmente, um ano assumir o posto de melhor time BR do CSGO e também de 12ª melhor equipe do mundo. Vamos comentar sobre isso hoje, rapaziada. Vou falar aqui minha opinião sobre a GodSaint. E o que eu acho que eu espero desse time pra esse ano de 2022, porque sabe aquela frase, silêncio e trabalho, que eu acho que o Henrique e o pessoal do plano falavam bastante? Cara, eu acho que essa é a frase que mais se adequa, que mais combina com o time da GodSaint. É um time que, desde o começo, foi, literalmente, silêncio e trabalho. Eu lembro que, no começo do ano passado, quando a GodSaint foi anunciada e que era um projeto do Taco e do Phelps, e do Dead também, eu, particularmente, não ouvia falar muito desse equipe, eu só sabia que era um projeto a longo prazo. Então, era um time que, literalmente, ia começar debaixo do zero e ir crescendo pouco a pouco. Sabe aqueles campeonatos de final de semana que acontecem da EC, a EC, a Cash Cup e tudo mais? Foram os camps que a GodSaint começou jogando. É camp que, pra um time que já é mais estruturado, serve pra, meio que, dar liga pro time. Serve pra construir um gameplay, construir um entrosamento e assim vai. E a GodSaint, no começo, perdeu bastante pra time de adolescente, time de bairro, o que for. Mas eu acho que esse tipo de camp serviu muito bem pra isso, cara. E mesmo não indo muito bem no primeiro RMR, que foi a CS Summit, a GodSaint continuou trabalhando. E aí, chegou o último RMR, que eles praticamente, cara, nem tinham chance direito, rapaziada. A GodSaint, na época, nem aparecia no ranking do RMR. Times como a 00Nature, por exemplo, estavam classificados e a GodSaint, não. De 5 jogos, eles ganharam 4 e passaram da fase de grupos. E na fase de grupos, teve a primeira surpresa, cara. A GodSaint conseguiu bater a Liquid por 2 mapas a 0. Na final, perdeu pra FURIA, mas, cara, já tava mais do que feito o trabalho deles nesse campeonato. E com o segundo lugar, eles ganharam 2.344 pontos da RMR. E do time que quase não tinha chance, eles passaram pra qualificados pro Major. E no Major, eu particularmente achei que a GodSaint ia sair um pouco melhor. Eles acabaram perdendo 0.3, mas, cara, era um time que não tinha nem um ano junto, mano. Era um projeto que, em menos de um ano, chegou no maior objetivo deles, que era o Major. E logo depois, no mês seguinte, a GodSaint conseguiu outro feito que foi absurdo pro tamanho da equipe, pro tempo que a equipe tinha junto, que foi conseguir a classificação pra ESL Pro League. Eles jogaram o Qualify e conseguiram a vaga pra ESL Pro League e tava classificado, assim, pra, acho que a maior liga que tem no CS. E eles conseguiram essa vaga também em menos de um ano. E pra encerrar o ano, eles jogaram aí em Winter, que eles terminaram em quinto colocado, que tá bom terminar na frente de equipe como FaZe, como Liquid, como Astralis, inclusive. Então, mano, acho que foi um ano que ninguém esperava pra GodSaint. E hoje, com o ranking atualizado, eu acho que eles merecem, acho que é mais que merecido, eles estarem na 12ª colocação entre as melhores equipes do mundo. E o próximo desafio da GodSaint é a Yen Katowice, que vai ser o Play-In, que vai ser no dia 15 de fevereiro. Então, assim, daqui a duas semanas a gente vai ver a GodSaint estreando nesse ano competitivo, na verdade, porque eu acho que eles não tiveram nenhum camp ainda. Mas o primeiro camp dele já é com uma das melhores equipes do mundo também. Tem algumas equipes muito fortes nesse campeonato. Tem a Nip, tem a Astralis, tem a Entropic, tem a FaZe, tem a Fnatic também. Então, assim, são times muito bons que a gente vai ver jogando. E vamos ver como que o GodSaint vai começar esse ano de 2022. Mas uma coisa é fato, cara. O que eles, ano passado, faziam jogando o Camp Tier 2 e 3 pra conseguir experiência, conseguir um pouco mais de trozamento e tudo mais, agora eles vão fazer jogando contra o time Tier 1, porque eles estão na SL Pro League. E SL Pro League é praticamente todo final de semana. Então, vamos ver como que a GodSaint vai sair contra a Nave, contra a FURIA, contra times assim que são top do mundo. E vamos ver como é que vai ser, rapaziada. Você acha que algum time esse ano pode desbancar a GodSaint com o MeraSaint BR? Cara, eu acho que, na minha opinião, os únicos possíveis são a própria FURIA, porque, assim, a FURIA tá com um time muito forte. Eles perderam alguns pontos pela troca de player, mas ainda é um time muito forte. A T-Lite Dance eu acho que vai demorar um pouquinho até eles conseguirem jogar campeonato no nível da GodSaint, por exemplo. Mas outra equipe que eu também acho que tem capacidade pra poder assumir esse posto é a própria 00Nation. E a GodSaint também tem total capacidade pra se manter no topo até o decorrer de 2022. Mas comenta aí embaixo o que você acha, rapaziada. O que você acha da GodSaint? E se você acha que algum time BR pode passar a GodSaint nesse posto de melhor equipe BR? Esse foi o vídeo. Se gostou do seu like, se inscreve, é muito importante. Passa na minha Twitch, o link vai estar aqui embaixo. Mas basicamente é isso. Tamo junto, um abraço e tchau.